Vamos criar uma linha do tempo ali, vamos lá do começo, onde que você nasceu, que lugar que você é? Cara, eu nasci na Zona Hora de São Paulo, Vila Gustavo, mas fui criado ali no Tucuruvi. Tucuruvi, da hora. Minha avó morava no Tucuruvi e minha mãe morava na Vila Gustavo, sacou? E aí, basicamente eu ficava mais com a minha avó e tudo começou quando meu pai me deu um skate de presente de Natal. Tinha nove anos de idade e eram os que tinham na cano, tá ligado? Tipo, bem simplesinho, mas que já foi meio que um amor à primeira vista ali. Gostei pra caralho do brinquedo e... pode falar essas coisas? Pode, pode. E aí, descobri a... tipo assim, naquela época todo mundo já era criado na rua, né? A minha geração, assim, foi uma geração que foi criada na rua. Igual a gente fala hoje, assim, uma criança. Sai da rua, moleque, vem pra casa. O que você tá fazendo na rua? Antigamente era o contrário. É verdade. O que você tá fazendo em casa? Vai pra rua. É verdade. Porque quando você tava em casa, ou porque você tava de castigo, ou porque você tava doente. Né? Então, o lugar de criança era na rua. Voltava pra casa só pra dormir. E aí... Tinha as brincadeiras de rua lá, empinar pipa, jogar bola, pega-pega, as paradas todas, assim. Mas, tipo, skate é uma coisa que... Me fez ter um olhar diferente pra rua, sacou? Então, a partir do skate, assim, até porque na minha rua, ali, basicamente só eu andava. E aí, assim, tinha vontade de querer andar com outras pessoas. E ali, naquele pedaço de rua, não tinha. Me fez descobrir outros mundos, outros universos. Porque, até então, o mundo, pra mim, que existia era só a rua, ali, da minha avó, a rua da minha mãe e a rua da escola. Tirando isso, não existia mais nada no universo, assim. E aí, o skate me fez descobrir outros lugares. Porque, cara, ficar andando ali naquele pedacinho de rua não dava, porque os moleques queriam andar de bicicleta, jogar bola, empinar pipa. E aí, pra eu achar outros lugares pra andar de skate, eu tinha que dar um rolê e ir andando e desendendo a cidade, tá ligado? Pode crer. E aí, eu fui descobrindo, descobri uma praça ali que tinha uns punk. E aí, logo me identifiquei com os caras, porque, como eu era o único japonês no bairro, na época, então, assim, já me sentia diferente ali naquele momento, tá ligado? Pode crer. E aí, quando eu vi os punk ali, eu falei, pô, esses caras são diferentes também. Então, já me identifiquei com os caras. Pode crer. Aí, já comecei a andar, tinha uns caras ali que andavam de skate também. E aí, rolou uma aproximação, tá ligado? E aí, comecei a descobrir, tipo, outras coisas dentro do mundo, assim, que era totalmente diferente de tudo que eu conhecia, né? Então, fanzine, banda punk, uns sons diferentes, assim, que eu nunca tinha ouvido. E aí, tudo isso foi me levando, assim, pra uma outra cultura, pra um outro lugar e pra um outro olhar também. Porque aí, eu olhava a rua não mais como um lugar que você transitava, tá ligado? Um lugar de passagem. A rua, agora, pra mim, era um parque de diversões. Então, assim, se eu via uma rampinha, se eu via uma escadaria, se eu via um gap, se eu via alguma coisa, assim, que eu falava, pô, aqui dá pra andar de skate, tá ligado? Tipo, eu voltava ali e andava de skate. Chamava os moleques e falava, mano, descobri um pico ali que tem uma transição com um gap e uma escada. Pronto, ficava o dia inteiro ali no skate, ali naquele pico. Olha, era um skate park, tá ligado? Da hora. E aí, isso me levou o olhar também pra outras coisas que tinha na rua. Da pichação. E aí, eu comecei na pichação, tá ligado? E aí, a pichação me levou pra um lugar, assim, que tipo, eu pichei... A minha mãe era cabeleireira e o meu pai era professor, tá ligado? E aí, eu fui fazer uma pichação um dia lá, tava pichando com os moleques. E aí, eu pichei a casa de uma mulher que era cliente da minha mãe. E ela descobriu e reconheceu, tá ligado? Ixi, aí caiu a casa. Aí, tipo, no dia seguinte, ela já foi lá no salão, falou com a minha mãe e tal, que eu pichei a casa dela e tal. E aí, minha mãe ficou puta. Que picho que era, você lembra? A gente pichava é nóis. É nóis. RPM, é. Da hora. E aí, a minha mãe me deu uma bronca e tal, falou... Isso era uma sexta-feira, tá ligado? Ela já ligou pra uma amiga, me arrumou um trampo. Só tinha, tipo, 12 pra 13 anos. Aí, no fim de semana, meu pai me deu um guia quatro rodas, tá ligado? Pra quem não conhece, hoje é tipo uma bíblia, tipo um mapa de São Paulo, todos os itinerários. Letras e números. É, e aí ele ficava, tipo, ele falava um endereço, um lugar, e eu tinha que levar ele, tá ligado? Tipo, de metrô, de ônibus e tal, pegar e levar ele no endereço que ele falava lá. Porque eu ia trampar de office boy na segunda-feira. E aí, tipo, na segunda-feira eu comecei a trampar de office boy ali na Marconi, ali na República, tá ligado? Pode crer. E aí, no mesmo dia, assim, na mesma semana eu conheci todos os boys do prédio. E aí, um dos boys lá que também pichava e também andava de skate, tá ligado? Aí, segunda-feira, na quinta-feira, era encontro no Point. Aí ele já me mostrou o Point, já me levou lá pro Point. É, em Gabau? Não, ali na Praça Ramos, ali na frente do... Tinha um McDonald's ali, tá ligado? E aí, era o Point da pichação ali naquela época, era ali. E aí, já me levou pro Point, já conheci uma parte de cara. Aí já era, mano. Aí comecei a pichar na cidade toda, em vários bairros e tal. E aí, comecei a ver, mano, que tinha várias coisas na rua que não era pichação. E que era muito legal, assim, que eram os grafites, tá ligado? Isso que era, não que era? Isso era... É... Noventa... Oitenta e seis. Oitenta e sete, tá ligado? E na pichação que você olhava ali nos grafites, o que que tinha ali naquela época que você já olhava e falava, nossa, da hora? Cara, tipo, os caras que eram mais legais, assim, tipo, pegadas... Tipo, eu lembro que uma vez eu tava indo trampar, assim, e aí eu subindo a escada ali da República, ali do metrô República, assim, que dá... Quando você tá subindo ali dentro do metrô, aquela que vai pro metrô, que sai dentro da praça ali, dá de frente... Tipo, você tá subindo a escadaria, você... No final da escadaria, assim, você tem o edifício Itália, tá ligado? E aí teve um dia eu tava subindo lá, mano, e vi lá o Chuim, tá ligado? Chuim... É, foi quando ele fez o... ele pegou ali o topo ali, foi a primeira vez que alguém fez um beiral, tal, e tal. E aí eu falei, caralho, mano, os caras fodas. Nossa, mais tempo, né? É, tio Chen, tio Crevos, Colossos, mano, vários caras lendários ali da época. O Lixo Mania também já pintava ali naquela época. E ali na Zona Norte tinha o Suspenses, Cínicos, Skywalks, Apache. E aí, cara, e aí eu comecei a ver que tinha outras paradas na rua que tava acontecendo, que não era pichação, tá ligado? Que eram as coisas mais coloridas. Tinha um moleque, tinha um trampo ali na Praça Roosevelt. Quando você sai da Consolação e vai sentido Zona Leste ali, tinha um murinho ali, tinha um trampo de uma crew que chamava Aerosol Crew. E era o Espeto, o Gêmeos, o Juneca. Tinha um... Tinha um... Era assim, ó, na Crião. E aí... Cara, aquele trampo todo dia eu queria ver, tá ligado? Tinha que passar ali, tinha que alimentar, né? Tinha uns personagens tipo uns b-boy, tinha umas letras. Coisa bem americanizada, né? Da referência americana. É, bem isso. Muito legal. Aquela época não tinha ainda, o grafite brasileiro não tinha uma identidade, né? Era tudo importado... É, na real, assim, tinha... É, basicamente era. Porque tinha a galera que fazia... Que a gente não chama muito de grafite, mas... Que é mais ligado pra uma coisa mais de estêncil e de street art, assim. Que era a galera que fazia... Tipo, a galera do Alex Valauri, do Maurício Vilaça, tá ligado? Que era uma galera que fazia uns estêncils do James Dean, do Homem-Aranha, do Batman. Tipo, com um personagem, assim, né? É, é. Uma figura. E aí... E tinha uns caras que faziam, assim, mais no... Tipo, o Rudi Nilsson. Ele fazia umas coisas no freehand também, mas eram umas coisas, assim, bem... Pode crer. Então é isso que você via naquela época ali. É. Mas ali ainda você não fazia grafite, era só skate e pichação. Skate e pichação. Aí eu... Assim, nessa mesma época, passou um filme ali na galeria Olido ali. Chamava Beach Street. Beach Street. É. Pode crer. Na batida do Break, acho que é a tradução em português. E aí foi muito legal, cara. Porque aí no filme tinha uns caras... Um dos protagonistas do filme era um cara que fazia grafite. E aí mostrava o cara pintando ali no trem, tá ligado? Eu falei, puta, isso aí é massa demais, tá ligado? Da hora. E você assistiu na rua? Não, assisti lá no cinema. No cinema, lá. E aí na frente do cinema tinha um... Um chão de mármore, tá ligado? E aí colavam os b-boys ali e ficavam fazendo umas batalhas ali na frente do cinema e tal. Que foi quando, na real, assim... Reuniu a galera do hip-hop, tá ligado? A galera que curtia o rap, que curtia o break, que curtia as paradas mais de hip-hop, assim. Que todo mundo curtia, assim, separado nas periferias e tal. Mas ninguém muito que se conhecia, tá ligado? E ali foi uma conexão ali que rolou de todo mundo meio que se conhecer. Tanto que depois, logo depois ali, começou a rolar a São Bento, tá ligado? É isso, era antes de São Bento ainda. Caramba, você pegou bem o começo. Antes da São Bento ainda, caramba, que louco. E aí, assim, cara, comecei a falar, mano, isso é mais legal do que pichação, tá ligado? Porque era colorido, aí eu ficava pensando, mano, é muito mais difícil você fazer um bagulho colorido, preenchido e tal. Quanto tempo você fica pra fazer, tipo, umas letras de throw-up, assim. Muito mais rápido do que fazer uma letra de pichos, tá ligado? E aí eu achava mais desafiador, assim. E aí eu falei, mano, vou fazer esse negócio aí. E aí comecei. Aí, primeiro salário que eu ganhei no trampo lá de Office Boy, aí já com metade do salário eu já comprei de tinta spray, tá ligado? Primeiro salário já foi todo em tinta. E naquela colorginha, calhão beck, né? Colorginha, calhão beck, pra baixo, né? Que da hora, mano. Não tinha... Colorget, né? É, nossa... Não tinha essa opção de hoje, né? É, não, aí eu descobri na casa de tinta que eu comprava lá, que, tipo, eles jogavam umas tintas fora, tá ligado? Que era vencida, assim. E aí eu comecei a comprar essas tintas aí, que era, tipo, pagava 20% do valor, tá ligado? E aí, porque os caras já iam jogar fora mesmo e tal. E aí eu arrumei um esquema lá de comprar essas tintas aí, velha, por um preço muito menor, assim. Já ajuda, né? Ajuda pra caramba. E aí, por que eu vou deixar? Eu vou deixar. E aí, por que, por que você quer? Obrigado.